As maçãs envolvem os corpos nus Nesse rio que corre em veias mansas Dentro de mim Ranchos e arcanjos Poupam neste éden infernal E a flecha do selvagem Matou mil aves Quieta a serpente Se enrola nos seus pés É lucifer da floresta Que tenta abraçar Vem amor Que um paraíso Num abraço amigo Só irá pra nós Sem ninguém nos ver Prometo a... Meu amor macio Como uma flor Cheia de mel Pra te embriagar Sem ninguém nos ver Tragam nuvas negras Tragam festas e flores Tragam corpos e dores Tragam os seus autores Mas tragam lucifer pra mim Em uma bandeja pra mim Tragam o boração Mais... Tragam... 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 Tragam..